Fala, galerinha do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim, deixem isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estamos aqui, todos reunidos, pra mais uma brincadeira super divertida de Natal, porque a Mamãe Noela tá, eu tô a legítima Mamãe Noela nessa casa, né? Só brincadeira na sala. Vários vídeos, vários brinquedos, várias coisas que eu tô, tipo assim, dando Mamãe Noela pra essa casa, pra essa mansão de Natal. Moquinhos da Barbie. Vai causar muitinho, vai ficar inspirando o vídeo inteiro. Então galera, a dinâmica do vídeo de hoje é a seguinte. Primeiro, o participante irá estar vendado, e aí eu vou pegar uma primeira coisa, peguei aqui um pêssego. Aí eu vou falar, Maria, você trocaria isto por isto? Ela vai ter que responder sim ou não. Não. E aí, a gente pode fazer, tipo assim, cinco rodadas. E tá tudo certo. E aí a gente pode fazer o quê? Umas quatro rodadas de cada, quando chega a quarta rodada, é o último. Aí a pessoa fica ou não fica com a coisa. Gente, eu já escolhi meus produtinhos. Ó, eu vou dar uma mostrada aqui nos produtos. Coloca aí, Carlinhos. Um negócio pra musculação, temos um ventiladorzinho de mão, temos um iPhone 11, temos um iPhone 12, temos máscara, temos... Isso mesmo. Temos um iPhone 12, temos perfume, uma caixa vazia, lápis de cor, pepinos, uma bachinha, vela, pêssego, bolinha, unhas postiças, um óculos. Delicioso. Airpods, uma caixinha de som. Eu ia falar Siri. Uma caixinha de som, isso, aranha, canetas, uma Barbie desmilinguida pelo João Marcos, estabilos, arminha, chiclete, eu acho que foi tudo, né? Mano, para a Sônia, porque precisa de pilha. Vocês querem vir aqui, o Carlinhos sabe de qual. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Começa com o João Marcos. Vai, pega o preço. Eu vou baixar a base dele aqui, porque ele rouba em tudo, vocês sabem disso. Vou baixar a base dele aqui, porque ele rouba em tudo, vocês sabem disso. Tá, então tá bom. Então, eu vou começar com isto. João, você troca isto por isto? Não. Ok. João, você troca isto por isto? Sim. Ok. João, você troca isto por isto? Não. Tá bom. E a última rodada? Você troca isto por isto? Não. Ah, que delicinho. Foi a última rodada, né? Foi. Parabéns, você ganhou uma almofada de compras. Ah, é nada. E eu já, você troca o pêssego. Você pegou o iPhone, o pêssego e... Só. E o bagulho de contínuo. Ah, parça, mano. Ah, parça, amor. Que pouco, uma almofinha. Ah, eu queria a péssica. Eu queria muito pêssego. Ele passou um iPhone 12 e ele criou o pêssego. Eu compro outro agora para o pêssego, só tem essa época do ano. Você arrumou outro pêssego, seu animal. Como assim? Que pata. Vem aqui. Deixa eu começar a rodada. Segunda rodada, Camillation. Tá enxergando alguma coisa, Camilla? Nada. Nada mesmo? Nada mesmo. Então tá bom. Então vamos começar com isto aqui. Camilla, você troca isto por isto? Sim. Ok. Ai, tô nervosa. É. Camilla, você troca isto por isto? Antes ele corte assim. Não. Ok. As duas tem, né? É. Camilla, você troca isto por isto? Hum, não. Não. Ai, minha última rodada. Camilla, você troca isto. Por isto? Sim. Ah, por que você tá rindo? Por que você tá rindo? Cara, fica, fica, fica. Se deu bem. Ah, você tá rindo. Se deu bem, se deu bem. Você trocou uma caixa de estabilo com um ventiladorzinho com a demão. Não. Pelo menos na sua aula, quando você estiver na faculdade, você vai estar aqui. Ah, tem um LED. Tem até um LED, tá? Ele é forte, viu? Ó, ele é forte. Como a deusa, você me matem. A gente tá com a cara, acho que vai quebrar logo. Agora é a mandinga. Ó a mandinga. É verdade. É a inveja, né? É. A inveja bate nesse dia. A inveja. Agora é a terceira rodada, Titi. Titi, você tá Titi? Eu tô Titi. Ele tá tentando enxergar o acobaco. Você tá enxergando? Não, aqui não vem, né? É. Aí você tá me zoando. Você tá Titi? Não. Você tá vendo? Eu tô feliz. Tá feliz? Então vamos começar. Titi. Oi. Vamos começar com isto. Você trocaria este por este? Nunca. Ó, ok. Você trocaria este por este? Talvez. Talvez sim ou não? Não. Ok. Você trocaria este por este? São quantas rodadas? Quatro. Não. E você trocaria este por este? Sim. Aaaaaaah! Vai. Gente, tá todo mundo se envelando. Você passou o AirPods, você tava pra fora, ela inteira. Por ela. Nossa, eu devia ter falado não. Tá tudo na minha vez. Eu pensei assim, eu pensei assim. Ela vai deixar alguma coisa boa por outro. Ela vai falar, eu vou falar não, não, não. E aí no final ela vai achar que eu vou falar não de novo e ela vai trocar um negócio bom. Aí eu faço. Foi ao contrário. Você tava bom, bom, bom. E aí você trocou por um por um. Mas... Meu, 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 meu. Mas eu vou botar. A outra. A gente lá tá aproveitando a pele. E aí, próxima Marie-Ele-Sson. Então galera, agora estou aqui com Marie-Ele-Sson. Marie-Ele-Sson, você tá enxergando? Tô. Tá mesmo? Não. Não mesmo? Não mesmo. Então a gente vai começar aqui Marie-Ele-Sson. Tá bom? E... O que foi? Eu tô tentando pegar um negócio. Tá longe. Você trocaria isto por isto? Óbvio que sim. Sim. Então tá bom. E você trocaria isto por isto? Não. Tá bom. E você trocaria isto por isto? Óbvio que sim. Ai, 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 Marie-Ele-Sson. E você trocaria isto por... 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 Isto? Hum, que delicinha. Assim? Então tá bom. Marie-Ele-Sson, você se deu bem porque você ganhou uma caixa de som. Delicinha. Mas você deixou de ganhar um iPhone agora. Você ganhou uma cara feia. Ai, mas ele ganhou. Ah, mano. Caixinha de serviço? É, a caixinha é a prova da água. É de escutar o chuveiro. O chuveiro. É de escutar o chuveiro. É de escutar o chuveiro. Ah! É de escutar o chuveiro. É de escutar o chuveiro. É de escutar o chuveiro. Eu vou falar isso. Eu acho que a Malha dá cinco. É de escutar o chuveiro. Ela tá, ela tá. Isso é um fato. Eu já tô vendado. Você tá. Ah, é verdade. O Henrique já tá vendado, gente. Porque ele não tá enxergando absolutamente nada nesse momento sem óculos. Vamos lá ver isso. Pra gente machucar. Então agora, galera, o último participante. Henriqueixion. Tá ficante. Você tá... Enxergando? Ah, ele enxergando. Ele tá sem óculos. Gente, ele tá sem óculos. Ele fica assim, ó. A gente, vamos fazer cami. Ele tira o óculos e ele fica... Procura. Ele olha pra todos os lados. A cara de cami dele. A cara de cami dele. Então vai. Pra um peixe. Uh. Olha aí. Henrique, você trocaria isto? Por isto? Não trocaria. Boa. E você trocaria isto? Por isto? Uuuuh. Eu não sei. Tô nervosinho, né? A interagem. Eu acho que é que não. Não? Então tá. E você trocaria isto? Por isto? Não. Uh. Não. 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 Tô tentando. E você trocaria isto? Por... Isto? Não. 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 Você acabou de perder um acore. Tá. Você tá de joelha. Você ganhou uma aranha. Peraí, peraí, peraí. Sim! Oh, eu ainda falei pra eles. Eu falei, é isto que ele mais quer. Ah, não. Você perdeu um acore, perdeu um acore. Sim. Só muda a cor. É verdade. Mas ele puja bem? Perdeu, puja bem. Você ganhou uma aranha, parabéns. Não, ganhei não. Ganhou sim. Ganhou sim. Mas não é legal. Ai, gente, eu quero... Alguém fala pra mim? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu não gosto de fazer brincadeira pros outros. Não brincadeira. Vai, Maria. Vai, Maria Elison. Agora. Quanto eu tenho aqui? Não sei. Eu não tô achando nada, de verdade. Carol. Eu. Troca isso aqui. Ahn. Nossa, dá uma harmonia, né? Então. Troca ou não? Troca. Ok. E você troca, né? Isso aqui, por isso aqui, delicinha também? Não. Não? Ok, ok, ok. Carol, você troca isso por isso? Sim. O que vocês estão bufando, gente? É que você vai fazer a escolha errada. Ahn. Carol, você troca isso aqui por isso aqui? Sim. Perdeu o iPhone 12. Perdeu o iPhone 12. Perdeu o iPhone 12. Eu troquei... Ah, não. Mentira. Eu entendi que eu tinha trocado a bolinha pelo iPhone 12. Parabéns. Você trocou igual a molinha. Gente, dá muita agonia. Mas enfim... Só a Camila se deu bem. A Camila se deu bem. O resto... Eu também não saio bem, gente. Ai, é a Maria, porque eu achei que sou. Ah, eu também. Eu também. Poxa, tinha muita coisa. Eu também. Eu também. Eu também. Eu também. Mas enfim, meus amores. Chegamos ao final de mais um vídeo. Mamãe Noel... Mamãe Noel... Eu já sei que eu vou terminar esse vídeo. Vai um monte de pedinte, né? Obviamente. Essa cabinha não só é minha. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Mamãe Noel que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo. Eu amo muito vocês. E... Class.